Osório Gonçalves da Silva tinha 20 anos em 1974, quando o incêndio no edifício Joelma matou 188 pessoas. Ele afirma que conseguiu se salvar por sorte, mas que até hoje lembra com detalhes dos momentos de pânico. Tudo está registrado no livro Memórias de um Sobrevivente do Joelma. A investigação apontou que houve falhas na manutenção do sistema elétrico, que estava sobrecarregado. Osório diz que por trás desses casos de tragédias marcadas por incêndios, há em comum as falhas humanas. Está pegando fogo. Ao ouvir aquilo, o andar ficou um pânico, ficou um caos. Corremos então para o lugar mais adequado naquele momento, que era o banheiro. E por sorte já tinha cortina. Descemos as cortinas, e o pessoal começaram a descer pelas cortinas e chegarem a corda onde estava, que ligava a escada Magiros. Se o fogo pegasse nas vestes e tivesse morrendo queimado, saltaria. É isso que vinha à cabeça. E assim muitos colegas meus saltaram. Mas muito por trás disso tem o ser humano que quer ganhar dinheiro e não quer dar segurança para as pessoas. E isso aconteceu no Joelma, que não tinha segurança nenhuma. E pelo que ouvia falar por cima, nessa tragédia também aconteceu erro humano também.